Hum, você que tá em casa já deve tá com água na boca ao olhar pra esse doce maravilhoso que nós vamos ensinar hoje no Prato Feito. E o melhor, gente, é o preço pra fazer essa receita que serve de sobremesa, serve pra você render, sabe quanto custa esse tantão aqui pra fazer? R$ 3,00. E quem vai ensinar pra gente é a Luciana. Contar um segredinho dela. Muita gente conhece a Luciana, isso porque ela tem mais de 4 milhões de seguidores no canal dela. Ela ensina receitas pra você ir de casa ganhar dinheiro. E é esse o tema, então, do nosso quadro de hoje, que vai servir de inspiração pra você ir de casa não só ter uma receita gostosa, mas também pra ganhar din-din, né, Luciana? Com certeza. Além de ter uma receita super gostosa em casa, é um incentivo pra você que tá em casa e precisa de uma força a mais pra sair daquela zona de conforto. Tem muita gente que tá em casa precisando aumentar a renda financeira e não tem um incentivo e não sabe como começar. Você vai precisar de 4 colheres de amido de milho, 600 ml de água fria, um pacote de suco de 25 gramas, do sabor de sua preferência. Hoje vamos usar abacaxi e morango. Por onde a gente começa, Luciana? A gente começa aqui, ó, na panela com o fogo desligado, tá? Muito importante, porque senão, sabe que é um mingauzinho e pode ser que empelote. 600 ml de água, 4 colheres de sopa de amido de milho, a gente já vai colocando e mexendo pra ir dissolvendo o amido. Acontece, nas melhores cozinhas. É uma bagunça, ó, mexendo. E a gente vai ligar o fogo, tá? Não pode parar de mexer até começar a engrossar. Engrossou, você já pode adicionar um pacotinho de suco, de sua preferência o sabor. Olha aí, meus amores, ó, começou a engrossar, parece que não vai dar certo, sabe? Começa a fazer umas pelotinhas. Mas aí é a hora que você realmente tem que bater bem. E se vocês analisarem, não foi nem um minuto pra levantar a fervura. Força no braço agora. Agora é, ó. Aqui, depois que engrossou assim, ó, pode mexer aqui por um minuto em fogo bem alto. Desgrudou do fundo da panela, começa a mexer sem parar? Sem parar. Pra tirar o arominha do amido, tá? Ó. Ah, esse é o segredinho. Quanto mais você bater, mais sai o cheiro do amido. Cheiro do amido. Aqui já deu, já tá ótimo. Olha o ponto, gente, bem transparente, soltando do fundo da panela. E agora tem um outro truque, né, Luciana? A gente tá aqui com o suco, a gente vai usar suco de abacaxi, né? Abacaxi, mas pode ser o sabor de sua preferência. Detalhe, gente, tem que prestar atenção na hora que for usar o suco, é o pacotinho de 25 gramas. Se fizer com um pacote maior ou menor, aí atrapalha a receita. Então presta atenção na hora de comprar. Isso mesmo. Às vezes a gente compra o pacotão e aí é uma colher de sopa daquele pacotão. Olha que cor bonita. Se você quiser colocar umas gotinhas de essência, pode colocar, mas eu não vejo necessidade. Já tá bem, bem cheiroso, né? Porque o suco de abacaxi mesmo, ele já tem um cheiro muito bom. Fica uma delícia, gente. A criançada ama. Agora é interessante a gente falar também, Luciana, que esse doce, ele pode ser consumido por pessoas que têm intolerância à lactose. E pra quem tá de dieta, dá pra colocar aí um suco diet, né? Diabético, pode colocar o suco diet, de sua preferência também, que o doce fica espetacular. Aí você já desligou o fogo? Já, já tá com o fogo desligado, ó. Lisinho, tá vendo? Depois de mexer bem, tá na hora de colocar na forma a primeira parte. Tem que deixar bem retinha pra outra cor não misturar com a camada que vem daqui a pouco. Bom, olha, vocês podem observar que a parte de abacaxi já tá bem durinha. E agora a Luciana vai fazer a parte do morango. Então, só lembrando pra vocês aí de casa que esse aqui é o segredinho pra não misturar essas duas cores. É, tem que deixar esfriar, tá? Esse tempo de preparar o outro sabor é o tempo ideal, porque vai esfriando a superfície. Vamos para a última etapa. É só repetir o mesmo processo da primeira. Ah, e lembrando, tem um momento que embola, mas você continua batendo o creme branco, que ele fica fininho, sem nenhum grumo. Aí mistura o suco de morango e pronto. Tá aí a finalização da geleia de circo ou geleia de água. Bom, gente, aqui já tá prontinho, claro, né, que a Luciana já deixou esse daqui pronto pra gente poder mostrar. Aquele que nós fizemos ali, o Cleito vai mostrar pra gente, continua esfriando. Mas se quiser ser mais rápido, pro pessoal de casa entender, quanto tempo na geladeira ou no congelador? Era uma hora. No congelador, 30 minutos é o suficiente. Agora vamos pra hora boa, gente. É hora de comer essa delícia aqui, que eu tô tão ansiosa, tô parecendo criança. Desde o começo aqui, na expectativa. Olha só como fica lisinho, né, a textura. É muito leve, gente. Não é aquela sobremesa que fica pesada com aquele gosto de açúcar. Por quanto que a gente pode vender cada pedacinho desse? A gente pode vender por R$ 1,50. Olha o pedaço como é grandão, tá vendo? E você compra uma seladora, coloca num saquinho bem bonito, sela e vende. Gente, a receita é sensacional. E você compra uma seladora, coloca num saquinho bem bonito. Música